O nascimento de uma criança representa uma grande alegria na vida de um casal, mas no caso da Lucy Neide e do Cristiano não foi tão feliz assim. O Cristiano ficou enciumado com os cuidados que a sua esposa dava à sua filha. Cristiano, por que isso acontecia? Então, porque no nosso relacionamento a gente era muito apegado. Então, com o nascimento da nossa filha, ela passou a dar mais atenção para a criança do que para mim. Então, como eu já era ciumado com ela, eu sentia ciúmes da criança. E o que ela não me dava em casa, a parte do carinho, do amor, do carinho, eu conheci uma pessoa no serviço e essa pessoa passou a dar esse carinho para mim. E aí o que acontece? Começou a ficar desgastante entre eu e ela, porque essa outra pessoa estava me completando, né? Entre asso, estava me completando. E eu comecei a me afastar dela, até que um dia ela pegou, eu conversando com essa pessoa, tudo. Aí ela falou, ó, já não quero mais, coisa e tal. Porque ela sempre foi muito assim, nunca foi melosa comigo. Mas aí eu falei, ah, tá bom, então já que você não quer também, eu também não quero. E a gente acabou separando. E ela, inclusive, ela foi até morar com a minha avó. Ela saiu de perto de mim, foi morar com a minha avó, cuidar da minha filha, tudo. Eu ia lá ver minha filha, coisa e tal, via ela, mas não tinha aquele, não tinha mais nada a ver entre eu e ela. E essa pessoa, eu passei a ver essa pessoa assim, pô, a pessoa não quer nada sério comigo. Essa pessoa não, sabe, é um amor, é uma coisa, mas é ilusório, é uma coisa de ilusão. E aí, através da terapia, ela fazendo a terapia, eu comecei a sentir em mim que eu estava perdendo uma grande pessoa. E aquilo, no decorrer dos dias que eu estava indo lá visitar a minha filha, eu já comecei a ver ela com os olhos que eu tinha antigamente, né? No nosso começo de relação, eu comecei a ver ela mais bonita, ver ela mais agradável comigo, uma pessoa mais, assim, amorosa comigo. Aí eu vi que não era mais com a minha filha, já era só comigo, o amor. Eu chegava, beijava a criança, tudo, e ela passou a me dar mais atenção. Então, colocava a criança no meu colo, ó amor, é sua filha, coisa e tal. Até o falar, ó amor, é sua filha. Aquilo foi me tocando de uma tal forma que eu falei, vou ter que voltar para essa mulher. Incidente, como que você reagiu à separação? Então, é triste, né? Porque a gente fica pensando assim, uma criança sem pai, né? E assim, a gente ficou com vergonha também, né? Eu tinha muita vergonha de ter uma filha sem pai. Então, assim, foi muito triste, a gente ficou três meses separado, né? Mas nesse tempo eu lutando na terapia. E aí foi quando a gente depois voltou a ficar junto de novo, a gente se casou, teve outra filha, né? E assim, hoje a gente está feliz. E a gente divide o amor em uma esquadra. Você também pode ter o seu casamento transformado e resgatado aqui, através da terapia do amor. Venha na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.